Votoria Tupi Quando o mundo é baseado em incoerências, ele é frágil, suscetível, ele não tem raízes fortes, ele não se fortalece, muito pelo contrário, ele é enfraquecido pelas incoerências, pela falta de discernimento, pela falta de compreensão, pela falta de atitudes, por isso estamos assim, mergulhados numa tremenda incoerência. Vamos pensar na vida, que só tem essa, vamos pensar no planeta, que não existe planeta B, vamos pensar em tudo que é vida, vamos pensar e vamos agir. Bem, está aí uma amostra do que são os programas transformação, uma amostra do que é arquitetura, do que é urbanismo e do momento tão preocupante, caótico em que estamos vivendo. com tantos problemas, tanto nas cidades, quanto no campo, quanto nas praias, com as mudanças climáticas e com tudo que está acontecendo e com a nossa política, que é completamente reversa a esse tipo de comportamento. O que é arquitetura? Arquitetura dita o comportamento das pessoas, arquitetura faz o cenário total em que a gente vive, arquitetura nos traz saúde ou doença, arquitetura nos traz harmonia ou desarmonia. A falta de preocupação em tudo isso e o problema que as grandes cidades agora estão enfrentando, porque elas foram projetadas e desenhadas para outras épocas e cresceram demais, e não estão conseguindo gerir nem gerar felicidade, que é tudo que nós precisamos. felicidade. Sem felicidade a gente não vive. A verdadeira arquitetura, ela traz felicidade. A preocupação, vocês viram desde o início, não sei se todo mundo viu o vídeo desde o início, como o assunto é amplo e como atinge todos os setores da nossa vida, como atinge todas as nossas emoções conscientes e inconscientes. de onde sai tudo o que a gente vive, de onde sai o nosso relacionamento com a vida, com a sociedade, com as pessoas e com a própria família e com si próprio. Alguma pergunta? Eu tenho, Nádia? Tá ouvindo? Tô, lógico. Espetacular isso aí. Isso aqui, você fez um projeto aqui para o segundo distrito. E hoje, a grande riqueza de Cabo Frio, ela está em Tamuz, porque aqui nós temos a história, temos o meio ambiente e essa cultura. E ainda temos a riqueza do petróleo, que 70% da arrecadação de petróleo de Cabo Frio depende aqui da bacia onde se situa Tamoios, né? Ô Ivo, eu vou só te interromper um pouquinho, porque nós temos um segundo vídeo de um voo por cima de Tamoios. Ah, legal. Eu vou justamente mostrar, pois é, o Ivo falou que eu fiz um projeto, mas... Então, responde, responde o vídeo. Ele não foi aceito, vai passar daqui a pouco. Ele não foi aceito, por quê? Porque não existe vontade política para o bem da população. Não existe vontade política para que uma cidade evolua com felicidade. A política hoje se faz por si própria, para os próprios gestores serem reelegidos, para os próprios gestores tomarem vantagem e o povo que se dane. E é isso que nós estamos vendo, principalmente em tempos como hoje, tão difíceis. E nós tivemos que passar um ano e meio de pandemia dentro de casa. Todo mundo dentro das suas casas, dos seus apartamentos, enclausurados. E, às vezes, em espaços que não são agradáveis, que não foram nem projetados. Nós estamos vendo o Brasil crescer enorme, com as cidades menores. O problema maior do Brasil não são as capitais. Porque eu conheço, viajei por todo o país e ainda hoje viajo mesmo em casa pelo Google Earth. E eu vejo o crescimento das cidades menores assustadoras. As cidades menores assustadoras, nós vamos chamar de favelização. Foi o que aconteceu aqui em Tamoios. O meu projeto ficou na gaveta, já está mofado e eu já desisti, porque eu sinto que eu não tenho espaço de ser compreendido. Como o Ivo falou, vai ficar para depois eu morrer. Porque agora está difícil, está difícil, está muito difícil. Mas não é por causa disso que a gente desiste, muito pelo contrário. Por isso que eu comecei a fazer, agora na pandemia, esses programas. Eu queria convidar vocês para verem, está no YouTube, no meu nome, todos os programas. Eu ainda estou fazendo mais, já estou na segunda leva dos programas. E todos eles falam justamente sobre isso. Sobre vários assuntos que nós estamos vendo, vivendo, mas não estamos entendendo. Entendendo. Não sei se tem paulista aqui. Não estou entendendo. Pois é, a gente precisa entender o que está acontecendo. No mundo. Por que que, na antiguidade, os gregos, os arquitetos gregos, eram até reverenciados? O que que eles faziam, os arquitetos gregos? Da antiguidade, os italianos, os bizantinos. As obras eram para os deuses. E a população era muito menor, lógico. Não tinham vários problemas, mas não o que nós temos hoje. Com uma população mundial enorme, que está destruindo o planeta. E está, está. Julimar, mete bronca, pergunta. Vai lá, Julimar. A Mirtz pediu primeiro. Vai lá, Mirtz. Mirtz, vai lá. Aqui, na Paraíba, nós temos uma coisa chamada Caminhos do Frio. Esse Caminhos do Frio, ele sai daqui em direção à Serra da Borburema e passa por vários municípios. O Tribunal de Contas do Estado, que eu trabalho lá, nós fizemos um projeto, um projeto-programa, envolvendo todos os municípios do Caminhos do Frio, exatamente por conta da favelização dos municípios. Então, o que é que se pretendeu com esse projeto? Programa Decide. Baseado no Estatuto das Cidades, o Tribunal disponibilizou, dentro dos seus quadros, arquitetos, que são auditores, mas também que a formação deles é arquitetura e urbanismo. Então, disponibilizou esses arquitetos para esse programa, para auxiliar esses municípios do Caminho do Frio, exatamente para trabalhar a parte de urbanização e paisagismo desse Caminho do Frio, que seria o nosso piloto, para daí passar para outros municípios. A gente tem problemas estruturais terríveis no interior, como a favelização que você está dizendo. Lá no município de Areia mesmo, que eu faço parte, é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, mas você passa por determinados lugares e está o camarada cortando os pedaços de serra para fazer casas nessas encostas. E aí, quando chove, aquilo dali pode desabar em cima deles. Eles tiram, inclusive, a vegetação, que é o que dá sustentação ao solo. Então, esse programa decide, pegaria esses municípios do Caminho do Frio, que era o piloto do tribunal, para se estender a todo o Estado. E, como todo programa é exitoso de cada tribunal, ele é levado para as associações, os tribunais de contas do país inteiro, então, nós teríamos, no caso, esse programa sendo levado para todo o país. Agora, a gente está em início, começou há quatro anos isso, a gente tem algum êxito, mas muito módico, então, é muito difícil de você lidar com a cabeça das pessoas, principalmente gestores. Alguns deles não aceitam. Inicialmente, foi um programa para a adesão, e aí a gente ajuda a esses municípios que fizeram a adesão para ajustar seus orçamentos e também a parte de elaboração e de execução desses projetos, quer dizer, tem todo um apoio logístico, e mesmo assim a gente está com um embrião muito módico em relação a isso. Então, a gente vê vários segmentos trabalhando para isso, para conter essa favelização do interior, mas é difícil, é um processo muito lento, vai de acordo com a consciência das pessoas, que a gente está vendo que não está legal, de jeito nenhum, é um nível de consciência, mas tamanhão. Isso, exatamente, não existe consciência, é isso, as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, não existe consciência e nem vontade política e nem da população, seja de qualquer classe social, que não consegue ver o problema do outro, ver o problema das cidades, ver o problema do país e ver o problema do mundo e do planeta. O que que acontece? O que que está acontecendo? É medo de ver? O que será que as pessoas não estão conseguindo e colocam panos quentes ou tapam o sol com a peneira? Não, eu não quero saber, isso está lá longe. Não está, está dentro da casa de todo mundo. É um jogo. 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 Obrigado.